E a gente volta a falar de eleições, a cidade de Rio Claro também esteve na lista de compromissos do vice-presidente da República e candidato à reeleição Michel Temer. O vice-presidente da República e candidato à reeleição Michel Temer do Partido do Movimento Democrático Brasileiro chegou cedo a Rio Claro. Ele caminhou pelas ruas do centro da cidade, onde parou para conversar com eleitores e tirar fotos. Sempre acompanhado de nomes da política do município, Temer caminhou até o jardim público, onde discursou para militantes. Depois de falar ao palanque, o vice-presidente da República conversou com jornalistas e respondeu questões importantes como a educação e o índice do IDEB, que não atingiu a meta no ensino fundamental e também no ensino médio. Essas variações são mais do que normais. Na verdade, a educação cresceu muitíssimo no nosso país. Acontece que quando se faz a comparação, se faz a comparação ou com meses anteriores ou com 3, 4 meses anteriores. Você precisa examinar o quadro do Brasil de 10 anos para cá e você verifica então o quanto o Brasil cresceu, inclusive no setor educacional. Outro assunto discutido foi a questão do desemprego, que aumentou pela primeira vez no Brasil desde 2009, de acordo com pesquisa. Nesses 10 anos, o emprego cresceu enormemente. Nós temos ainda, apesar da pequena queda, nós temos ainda pleno emprego no país, diferentemente de outros países onde há um desemprego brutal. Agora a gente muda de assunto. Ontem recebemos no programa o advogado William Agib, que esclareceu a respeito das leis relacionadas a crimes virtuais. Hoje vamos seguir com o assunto, mas com a psicóloga Maria Tereza de Arruda Campos, que já está comigo, para falar sobre o comportamento de jovens e adolescentes na internet e principalmente nas redes sociais. Maria Tereza, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Janaína. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu já quero que você responda para a gente. Você considera saudável este público ter acesso a essas ferramentas, principalmente as redes sociais? Bom, a questão da adolescência, ela tem que ser entendida de uma forma ampliada, né? Como não ter acesso a alguma coisa que está presente na sociedade? E que é uma evolução, né? Com certeza. Eu acho que negar os benefícios todos, né? Dessa conquista tecnológica, dessa possibilidade de comunicação, de aprendizado, que as redes sociais, que a internet traz, é também alguma coisa muito complicada. Então, eu acho sim que a galera, que a moçada, tem que estar antenada. Esse é um veículo necessário nos dias de hoje, não se faz mais nada sem esse recurso. E a gente precisa pensar como é que essas coisas podem ser melhoradas cada vez mais. É, e como elas podem ser usadas, né? Tem que ser com limitações, acompanhamento dos pais, qual que é a sua avaliação? É, a gente tem que pensar que tudo que é demais é complicado, né? Tudo que ultrapassa, vamos dizer, e que toma conta completamente da vida da pessoa, passa a ser alguma coisa complicada. Isso não só para os adolescentes, só para os jovens, né? Não só para os adolescentes, não só para os jovens e não só com relação à internet, né? Então, nas mais variadas possibilidades de comunicação, de interação na sociedade, tudo que passa a ser feito em exagero é complicado. Seja qual for o veículo que você está usando, se eu assistir muita televisão não é bom, você ficar enfiado dentro de um quarto só lendo também não é bom, né? Você só ir na igreja também não é bom, quer dizer, então, como é que a gente dosa a vida para que as várias possibilidades de convívio social, de estar na sociedade, possam ser trabalhadas? E esse é um compromisso da sociedade inteira, né, Janaina? Agora, digamos, como que nós podemos, digamos, controlar, né, o acesso, de repente, de um filho, o pai que quer saber o que o filho está vendo, o que está acessando, como que deve ser essa atuação dos pais? Então, eu acho que a questão do diálogo é a questão fundamental dentro de uma família, né, nessa possibilidade. E é importante que as pessoas conversem sobre o que está acontecendo. O diálogo e confiança. É, sim, né, mas quando é que as coisas, as coisas também na adolescência e na vida adulta também acontecem escondido. Nós não podemos ser hipócritas de achar que os adolescentes fazem coisas escondidas e os adultos não. O que talvez nós não fizemos. Pois é, e essa sociedade, ela está organizada num processo um pouco hipócrita com relação à adolescência e à juventude, né, criminalizando questões da adolescência e da juventude que, na verdade, são construções dos adultos, né, os adolescentes e os jovens, eles um pouco também andam nesse reboque do que a vida adulta está propondo. É, mas tem pais aí que são bem rígidos e tem até senha de tudo, né, é saudável isso? É, também não é saudável, né, quer dizer, os pais também precisam confiar na educação que eles deram para os filhos, né, como é que eles trabalharam a questão do respeito, a questão dos valores e como é que isso dentro da família pode ser organizado, quer dizer, se os pais também não confiam no seu taco como educadores, né, como é que vigiando eles vão conseguir, porque eles não vão conseguir controlar a vida dos filhos o tempo todo, né. Olha, nesta semana nós acompanhamos a conduta de adolescentes de Rio Claro em uma rede social. O assunto é uma briga entre duas menores em frente a uma escola de Rio Claro. E todos que, inclusive, acompanharam a discussão de perto queriam ainda ver os vídeos que foram gravados. Como que nós podemos avaliar esse tipo de atitude? Então, essa construção, né, do sensacionalismo, ela está sendo feita pelos adultos, né. O que os adolescentes estão assistindo é os adultos fazendo esse tipo de coisa. Eles estão reproduzindo algumas coisas que o mundo adulto criou, né. Então, a gente tem, por exemplo, a novela agora discutindo isso, um blog que está ameaçando, né, um blog feito por uma pessoa, um jornalista, ameaçando um ou uma outra, um outro profissional, porque ele quer que o cara assuma a homossexualidade dele. Quer dizer, então, a gente está mostrando que a privacidade, que a vida pessoal, isso não tem valor, que tudo pode ser exposto, que tudo deve ser exposto. E a gente tem cobrado isso das pessoas. Olha, inclusive... Isso é grave, né, porque a privacidade é importantíssima. É, inclusive, após essa discussão, dessa briga em frente à escola, uma foto nua de uma garota foi postada na página do Facebook por um adolescente. Ele marcou esta menina como sendo uma das envolvidas na briga. Depois surgiu um comentário que era apenas montagem, mas independente disso, de qualquer coisa, ele denegriu a imagem dessa pessoa. O que dizer sobre isso? Você também, vamos dizer que também recai sobre a sociedade, o que a sociedade vem fazendo aí ao longo dos anos, ou a educação dentro de casa influencia nisso? É um conjunto, né? Eu acho que a gente não pode ficar culpabilizando essa ou aquela instituição, mas é o conjunto das instituições da nossa sociedade que precisam rever a maneira como elas estão funcionando. Quer dizer, o que a gente vai combinar que é legal a gente fazer nessa sociedade? Quando a gente tem uma sociedade que incentiva determinados comportamentos, como é que a gente depois cobra que os adolescentes e os jovens também não façam a mesma coisa? É, e o Brasil aparece em destaque quando se fala em crimes virtuais, né? Pois é. Então, aí você acha que pode tudo, né? É. O que você falou e não pode. É. Então, essa grande exposição das pessoas na mídia, elas levam a as pessoas se sentirem no direito de também usarem esses recursos. Né? Tecnologia para isso tem. Você tira a roupa de uma pessoa tranquilamente no Photoshop hoje, né? E deixa essa pessoa nua. Quer dizer, o que que passa na cabeça de uma pessoa que vai ter uma atitude dessa? A questão que você diz aí, a questão da educação, realmente, o adolescente que nesse momento estava discutindo esse vídeo que foi gravado ou postando essa foto da menina, que possivelmente seria essa menina nua, os pais, né? Como que, onde estavam nesse momento? O que que estava acontecendo? E logo em seguida ele excluiu o Facebook também. Não sei se chegou o pai ali ou a mãe e viu essa situação, né? Mas antes de encerrar, eu queria falar rapidinho de uma outra polêmica, que é em relação a um aplicativo denominado Secret, onde as pessoas fazem postagens sem serem identificadas. Após uma proibição da justiça para a remoção dele, agora essa decisão foi revogada. O problema é que em outros países esse aplicativo não causou nenhum problema, ou seja, as pessoas utilizam para a finalidade que ele foi criado, para discutir problemas do dia a dia e encontrar soluções. Mas já aqui no Brasil a maioria partiu para o lado das ofensas e pornografia. É uma questão cultural também isso? Sim, a gente na verdade, quando tem a nossa individualidade prejudicada, aquilo que nos faz singulares, né? Que nos faz assim, ser sujeitos da nossa própria vida, quando isso está prejudicado na massificação, no vale tudo, a gente também se sente no direito de invadir a privacidade das pessoas, né? A gente não consegue fazer essa distinção entre o que eu sou e o que o outro é. E tudo passa a ser uma coisa que eu posso dominar, que eu posso tomar conta. Então, eu acho, volto a dizer, quer dizer, a gente precisa discutir esses assuntos, né? Então, a família, ao invés de reprimir, ela precisa conversar. A escola, ao invés de reprimir, precisa trazer esses assuntos para a sala de aula. O diálogo é a melhor saída. Sim, a gente precisa conversar sobre essas coisas, para a gente combinar como é que a gente vai viver. E, na verdade, a gente vai acostumando a fazer uma vida só de repressão, né? E só não pode, né? Mas não pode por quê? Esse porquê é importantíssimo, né? Bom, nós recebemos hoje a psicóloga Maria Tereza de Arruda Campos, esclarecendo um pouquinho sobre esse comportamento dos jovens na internet. Muito obrigada por estar aqui com a gente, batendo esse papo, Maria Tereza. Eu que agradeço, Janaina. É sempre bom estar aqui. A gente adora recebê-la. Bom, o Rio Claro Notícias volta na segunda-feira, ao vivo, ao meio-dia. Uma boa tarde e um bom fim de semana para você. A gente adora recebê-la.